olá pessoal nesse vídeo eu vou mostrar como é que se exclui partições de um pendrive quando você cria um pendrive imbutável para instalar um sistema operacional linux por exemplo o windows não reconhece aí teu pendrive fica cheio de partição por dentro e você não consegue excluir ele pelo windows ver só vou colocar meu pendrive aqui de 8gb que eu fiz algumas partições e olha a confusão que ele causa no windows lá ele criou várias pastas e ele não reconhece se eu fechar isso aqui aqui ó é um pendrive de 8gb que ficou assim utilizado para o windows e eu não consigo excluir essa partição é de forma fácil eu vou mostrar como excluir essa partição é pelo windows né você iria aqui em gerenciar aí você vai aqui ó gerenciador de disco aí você observa que meu disco removível olha só ele criou 3 partições 3 partições e eu não tenho controle sobre elas se eu clicar aqui eu posso excluir esse volume mas se eu clicar nessa a partição do sistema ali ó tudo apagado eu não tenho como excluir não tem como eliminar essa partição então a gente vai então como é que eu recupero esse meu pendrive eu teria que excluir essas partições todas o windows não deixa eu trabalhar isso então vou ensinar como é que a gente recupera é ele recupera o pendrive eliminando essas partições todas então o que que a gente tem que fazer para excluir essas partições a gente vai lá no cmd no prompt de comando digita aqui ó cmd aí aqui você clica com o botão direito do mouse e executar como administrador ok diz que parte aí dá enter a gente carregou o programinha diz que parte agora a gente digita list o disc dá enter aí você vê esse primeiro aqui o meu disco é meu hd é um ssd e esse de baixo disco 1 é o disquinho que eu vou trabalhar tem 8gb que é o pendrive tem 8gb que é o pendrive tá aqui ó esse primeiro disco é meu hd é o disco 0 e você vê que o disco 1 é o meu pendrive que é o que a gente vai particionar quer dizer destruir as partições você observa que a numeração que ele recebe é a mesma do window disco 0 e disco 1 agora como é que a gente faz para trabalhar com ele a gente digita select o disco 1 e aí agora selecionou o disco 1 então a gente vai trabalhar com o pendrive agora a gente digita aqui ó list aí vai listar as partições são três partições que a gente viu ali no windows né então tem que aparecer isso aqui dá enter olha lá três partições então agora você vai fazer a mesma coisa selecionar a partição né você selecionou o disco agora você seleciona a partição então vamos apagar a primeira partição vamos botar aquela que eu não conseguia apagar lá então seleciona a partição então seleciona a partição agora eu vou deletar essa partição ó aí você vem aqui coloca dois select selecionar a partição primeiro aí você dá over isso aí é pra poder apagar a partição que tá bloqueada né isso aí é pra poder apagar a partição que tá bloqueada né então você dá enter ó excluiu com êxito aquela partição agora vamos ao mesmo procedimento pra deletar agora a partição 2 né eu deletei a partição 1 agora vamos deletar a partição 2 aí você vem aqui e coloca 2 select e selecionar a partição primeiro aí agora você deleta ela aí delete partição 2 porque ela também era bloqueada então aperta delet excluiu com êxito se a gente der um list agora list partição vamos ver como é que tá list pronto só sobrou uma partição já eliminei as outras e agora vamos eliminar essa partição também então vamos lá select 3 select 3 vamos selecionar ela da enter agora vamos deletar ela observa que agora essa essa partição não tava protegida então não preciso botar isso override basta botar delete partição pronto excluiu com êxito olha ali ó como é que ficou ficou uma partição só eu deletei tudo quer dizer não ficou de partição nenhuma na verdade eu eliminei tudo dá um espaço não alocado aí agora eu já posso trabalhar pelo próprio windows né eu posso dar um exit aqui saindo aí agora a gente pode simplesmente criar a partição nova aqui né nesse espaço você clica aqui clica com direito novo volume simples aí você avançar aí tá lá a capacidade máxima já tá preenchida atribuir a letra avançar concluir pronto agora já tá íntegro partição primária agora a gente marca a partição como ativa e vamos formatar ela e vamos formatar ela e vamos formatar ela Amém. Amém. Agora, agora já reconheceu, já deu, ó, novo volume, é só desconectar e conectar de novo, tá aqui, ó, ó, pendrive recuperado, volume só, e já atribuiu a letra E. Porque depois que você faz o processo todo, ele fica apagado, né, que você viu, não aparecia a informação sobre ele. Aí você tira o pendrive, coloca ele de novo, aí ele já faz a leitura correta e coloca a letra correta, que é a letra E. Se a gente for lá no gerenciador, tá tudo certinho também. Tá aqui, ó, já atribuiu a letra também. Antes não tinha atribuído. Aí, caso resolvido. Né, eu espero que tenha sido útil pra vocês, porque, no meu caso, eu fui instalar um, um, fazer um pendrive bootável do, do Chromium, né, que é o sistema operacional da Google, e ele particionou em três pedaços. E, depois, eu não conseguia mais recuperar ele, né, como é que você vai recuperar o teu pendrive? Né, quando você faz um pendrive bootável do Windows, é fácil, você formata ele e recuperou, mas quando é de Linux, o Windows não entende. Então, ele cria uma dificuldade enorme. Então, o processo é esse. Né, aí você consegue recuperar. Então, eu espero que o item tenha sido útil pra vocês, pra mim foi muito útil. E, se vocês gostaram, né, dá um like aí, curte o canal, se inscreve. E, obrigado aí, até a próxima.